Fala galera do Cloth Myth Revolution, estamos em mais um vídeo e hoje vamos falar um pouco sobre o que saiu no painel da Sandia Comic Con 2022 de Saint Seiya do filme Live Action dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, saiu um pequeno teaser, é mais dos bastidores, não mostra muita coisa, mostra mais a questão de coreografias e a coreografia é do mesmo coreógrafo do filme Shang-Chi da Marvel, que eu particularmente gostei muito e por causa disso eu tô botando muita fé nesse projeto. É, não tem se a gente ver ali as coreografias, vamos ter muita porrada, porradaria, chute, é, dedo. Até com o Gilbrother falando, mas vamos ter bastante, bastante luta mesmo, porrada assim com menos solta. Temos ali a Saori, o que ela era, Saori de moto, na verdade a Siena, né, os nomes mudaram. Pode ter duas coisas, né, às vezes eles estão escondendo de fato o nome de alguns personagens, mudando ali, ah, essa aqui é a Siena, mas na verdade no filme pode ser Saori, ou não, é uma adaptação, a gente nunca sabe. Temos a atriz que fez a, a Jean, dos X-Men, ninguém ainda sabe qual a personagem dela, se vai ser uma vilã, se vai ser a Marinha, ninguém sabe de fato qual será a personagem dela. Então teremos muita ação nesse filme, eu tô apostando muito nesse projeto, cara, torço pra que dê, pra que dê certo. É, e a Toei tá investindo muito, e segundo a entrevista que o, que o, que o produtor, chefe do filme, Yoshi Kezawa, é, fez na Variant, ele disse que ele tá investindo muito, e é um sonho dele e do Kurumada de fazer um filme live action desde a década de 90. Chegou a sair uma vez, um teaser, que garço, de uma produção em live action dos Cabrales Zodíquias. Vocês vão tá até vendo aí um pouco aí, é, esse, esse videozinho aí, bem rapidinho aí. Mas acabou não, não, não seguido em frente. Então, eles tiveram muitas conversas, eles estão investindo bastante, a Sony tá envolvida também, então tá, são duas empresas grandes, a própria Toei e a própria Sony. Então, há um investimento pesado no filme, e a intenção é, independente do sucesso do primeiro ou não, eles vão fazer o segundo, só que isso vai depender de outras coisas, não só do sucesso do filme. Vai depender de outras coisas. A intenção é, fez o primeiro, já começa já coladinho ali, fazendo o segundo, e por aí vai. A intenção é fazer seis filmes, já que a franquia, né, a série Sanseya, é uma série grande, óbvio que não é igual a One Piece, que é gigantesca, né, mas é uma série grande, eles querem trabalharem com seis filmes, trazendo bastante conteúdo, referências, outros personagens também da série. Certo? Bom, tô postando muito nisso, torço pra que o filme faça sucesso e que dê certo. Deve sair algum tease aí, pro final do ano, ou pro ano, ou no ano que vem, no início do ano que vem. O filme sairá em 2023, no ano que vem. E vamos torcer pra que dê certo, né? Bom, o Sanbin tá no filme, né? A gente só não sabe se ele vai fazer o Ayoros do Sagitário ou o Mitsumasa Kido, né? Algumas informações que eu cheguei a ler, ele seria o Mitsumasa Kido, né? Seria uma representação dele. E também tem o ator que faz o Fênix, que também apareceu na San Diego Comic Con no painel, neste último sábado. Beleza? Bom, essas foram as últimas informações da San Diego Comic Con, que aconteceu neste último sábado, dia 23 de julho. Que são muita coisa também da DC e da Marvel, mas eu não vou entrar em muito detalhe não, senão o canal vai mudar o foco. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal e fui!